Entrevista com a senhora Maria José Lima dos Santos, ela que preside a comissão de luta dos munícipes de Ilha Vinde. O impeachment a gente percebe que já é uma decisão, já é algo que já estourou todos os limites de conversa. O que já houve antes dessa tentativa de impeachment? Já tentaram negociações, denúncias? O que já aconteceu de mobilização dos munícipes para haver uma determinação da prefeitura? Nós já tivemos uma mobilização pelos funcionários do município na questão do atraso, do atraso de pagamento, questão do nome desses servidores estarem no Serasa em virtude do não repasso das consignações pela Caixa Econômica. Tivemos já em conversa com a prefeita e nada se foi resolvido. Fiz denúncia na Câmara o ano passado, antes mesmo de se prolongar ainda mais a questão da não prestação de contas, mas nada foi resolvido. Pelo simples fato dos vereadores, a maioria, não serem a favor de pelo menos ver se aquela documentação, se as denúncias têm fundamento. Então nós já fizemos o que foi possível. Já se houve conversação com ela, simplesmente ela não dá nenhuma solução para nada. Ela diz simplesmente que o município não tem dinheiro. Vocês já tiveram como comprovar que o município tem dinheiro e poderia regularizar as coisas? Temos sim. Através do portal da transparência, nós temos acesso a tudo que entra, a todos os recursos que entram no município. Até o ano passado, nós tivemos, no ano de 2009, foram mais de 7 milhões que entrou nas contas da prefeitura. De janeiro agora, de 2010 até agosto, mais de 4 milhões. Então nós não sabemos o que foi feito com esse dinheiro. Nós não sabemos onde foi aplicado esse dinheiro. Como é que a Câmara tem se posicionado quanto a não prestação de contas da prefeitura? Olha, diante do que, da conversa que eu já tive com a presidente, ela me mostrou documentos comprovatórios de que já mandou documentação, pedindo, solicitando as prestações de contas, mas simplesmente até agora não se teve resposta nenhuma. Vocês acreditam que os munícipes de Ilha Grande vão participar desse abaixo-assinado? Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque a população está toda revoltada, a população está ansiosa para que se possa fazer alguma coisa pelo município. Município tão novo, município que foi criado tão recentemente e já tão cheio de problemas, de dívidas, como nós estamos agora com o INSS. O INSS, dívidas com a Cepisa, essas dívidas do INSS ainda são resquícios da administração do marido da prefeita atual. Então, foram parcelados, na época do prefeito Paulo Rogério, ele recebeu uma cobrança de 179 mil reais do INSS, da administração passada. Então, ele parcelou a dívida em quatro anos, só que em quatro anos caiu novamente, não na mão mais do Henrique Sertão, mas da sua esposa. E agora, essa mesma dívida, com a dívida do ano passado do INSS, ela parcelou em 20 anos para ser pagada. Então, o município, com os recursos que entra, não tem condições de pagar essa dívida toda. Então, foram parceladas em 20 anos o INSS. A Cepisa está sendo parcelada em 15 anos. A GESPisa ainda está sendo negociada. Ninguém sabe em quantos anos vai ser negociada. Agora, como é que está a situação do município quanto a médicos, postos de saúde com remédio? Porque isso são programas federais com participação do município. Com certeza. Nós não temos médicos no município. Agora, essa semana passada, foi contratado um médico para o posto de saúde porque nós não tínhamos médico. Mesmo porque o médico que tinha, que atendia aqui, era o doutor Hélio. O doutor Hélio entrou de licença para poder fazer a campanha dele. E agora nós ficamos sem médico. O médico que está atendendo no posto de saúde agora é contratado. Porque os médicos, isso não existe mesmo no município. Medicamentos, nós não temos. Digo por quê? E levei o meu filho lá no posto de saúde para ser feito um aerosol. Nem soro fisiológico não tinha para fazer o aerosol. Então, eu tive que comprar aquele medicamento que se coloca no aerosol para poder ser feito a medicação da criança. E eu tive que deixar lá para ser utilizado para outras crianças, já que o posto de saúde não tinha. Agora, dona Mazé, para finalizar, o que a senhora gostaria de conflamar o povo de Ilha Grande? Olha, como sempre eu estou falando e pedindo aos municípios e às pessoas do nosso município que tenham, que tenham coerência, que tenham visão de um desenvolvimento de dias melhores para nós, o nosso município tão pequeno, tão novo ainda, que essas pessoas não se intimidem, não deixem o medo tomar de conta delas pelas intimidações, pelas provocações e até pela forma como são tratadas essas pessoas. Então, não se intimidem. Nós estamos lutando pela administração melhor. Ninguém está aqui fazendo politicagem, ninguém está fazendo política em cima disso. Nós simplesmente queremos que as autoridades que estão acima de nós tomem as providências e que pedirem a esse povo que se manifestem, que descruzem os braços, que saiam das suas casas, que deixem de falar simplesmente para o seu vizinho, que deixem de falar nas esquinas, mas que se manifestem, manifestem aquilo que está dentro de cada um de nós, dentro de cada um deles. É o que eu estou pedindo a cada um deles. Hoje à noite nós vamos estar aqui na Câmara Municipal, nos reunindo, para que assim a gente possa fazer essa mobilização em cada um dos bairros da cidade para fazer o apanhado dessas assinaturas, para que essas pessoas possam ter a condição de falar, possam ter o momento para elas falarem, de se conclamar essas pessoas para virem até aqui à Câmara Municipal, saber o que está acontecendo dentro do município. Então, convido a todos vocês para essa caminhada, para essa empreitada, porque eu sozinha não posso fazer nada. Eu só vou poder fazer alguma coisa juntamente com o povo, porque o povo, sim, é quem é a maior autoridade dentro do município. O povo do país tirou o presidente através do impeachment. E por que nós, munícipes de Ilha Grande, povo do município de Ilha Grande, não temos esse poder de fazer algo pelo nosso município, de melhorar o nosso município? Então, nós estamos pedindo o comparecimento de todos, independente dele, de quem quer que seja, de qual partido seja, de qual religião seja, mas que more aqui no município e que faça parte dessa caminhada juntamente conosco. Obrigado.